. 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 o vídeo do jeito que eu quiser. É, você está falando? É. Mas não é? É. Te ofendeu o vídeo? Então, pronto. Os otários. Os otários que vai para aquele lugar. Eu sou fraco, mas eu vim. Eu sou fraco, mas eu vim. É. Os otários que se mudem. Não é não, gordinho? É isso aí, mano. É o Luiz que está falando? É Luiz que está falando? É. O Fred é bravo. O Fred é fraco. A churro bravo, a gente bota é coleira. Ah, mano. Ele é que lãs. Ele é que é Nadal, não foi? Meu amor, que foi? Eita. Ele dá um help. Help, cara. Não, não, não é. Não, não, não. . . . . . .